e o amigão tá aqui pertinho que isca que é essa aqui é a saco de sódio e parcerão eita Aqui do lado Bateu e Você já vai tirar? A bola Segura firme aí Tá bom, peço que solte a longa distância E aí amigão, outro, linha de fundo, vou trocar já Outro Deixa a faca pra linha de fora A cadeira tá boa, hein? Marceiro 2 Rapaz, esse tarpo na água limpinha aqui é muito bom Olha a cor da água, gente Eita Que lindinho Que lindinho Uau E bichinho Bem no beicinho Bem no beicinho Bem no beicinho Bem no beicinho Aí, Pipi Aí, levanta aqui só um pouquinho Eita, tarpo Cresce E aparece Parabéns, parceiro É isso aí Valeu, Pipi Gol Ó, tá aqui o cara Vamos lá É, tartinho Vamos lá Vou puxar com as duas mãos Contínua Ó, quanto Ah, isso que tá Tá aqui, ó Eles estão todos aqui Tenta no Vamos lá Estão aqui, ó Vamos lá Puxada longa Vamos lá Vamos ver Rapaz Vamos ver Oh, tá longe Tá longe Tem que jogar Deixa afundar Bateu aqui também Vamos ver Vamos ver Vamos ver Bateu 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 Hum Hum Fica fofa Hum Bateu e ficou Opa Opa É, parceirão Seu pontinho aqui Seu quintalzinho É bom, hein Seu quintalzinho É bom Olha aí, ó Outro na sua isca aí, brother Tá cheio Ei, gente Isso aqui Isso aqui Saiu Isso aqui é Sensacional Deixa eu jogar de novo Vamos ver Caramba, meu Vamos fazer o dublê, gente Vamos fazer o dublê Vamos fazer o dublê Então, ó Ai, ai, ai Vai lá Vamos lá Agora é eu Já tem de magaringa Essa casa Não é isso Parado O meu já foi Ei, 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 ha Não, não É isso Pô É isso É isso